Música A articulação dos três poderes é enfrentar o que é uma epidemia, assim, eu sou mãe de dois. Eu não posso imaginar o que é uma mãe perder o seu filho executado. A gente tem um índice de retardade policial muito alto. A gente vai precisar de sobre isso. É uma pauta antipopular, mas é uma pauta urgente para a democracia. Eu não posso respirar. A questão da proteção há que luta. Isso é uma situação gravíssima no país. A gente está num momento de reconstrução do nosso país, mas ao mesmo tempo há uma vulnerabilidade muito grande, em especial das pessoas negras que estão organizadas em seus territórios. Ontem eu ouvi a Selma da CONAC, a liderança quilombola, falar, e ela falava da dor do caixão fechado. E eu lembrei do que foi a dor do caixão fechado de Marielle. Eu também vou perguntar quantas mais tem que morrer. Essa guerra vai acabar. Eu também vou participar do caixão fechado de Marielle. O que é isso?